Olá meus amigos, minhas amigas do canal O Paraíso. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um plantio de macaxeira. Aqui na nossa região, no sertão de Alagoas, nós conhecemos por macaxeira, mas em outras regiões, mandioca de mesa, em outras, iaipim, aqui no sertão de Alagoas nós chamamos de macaxeira. Eu vou mostrar para nós, é uma nova técnica, que essa técnica aqui no município de Santana nunca foi utilizada. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é o caule, eu vou cortar em torno de 20 centímetros, a gente vai enterrar no solo 10 centímetros. Gente, no sistema tradicional, nós plantávamos, mostra aqui, nós plantávamos assim, e enterrava. Essa nova técnica, que como eu falei para vocês, para nós é uma nova técnica, a gente vai colocar ele em pé, o caule aqui tem em torno de 20 centímetros, a gente vai enterrar no solo 10 centímetros, porque as raízes saem em todas as bordas do caule. A gente vai, olhinho para cima, a gente vai fazer assim. Pode mostrar aqui. Porque nesse sistema aqui, nesse sistema, as raízes vão nascer em toda a volta do caule e produz mais raízes. Pessoal, eu vou mostrar para vocês, essa nova técnica, para a gente plantar a macaxeira. Antes a gente plantava no sistema tradicional. A gente corta o caule, de mais ou menos 18, 20 centímetros, ela vai ficar enterrada no chão 10 centímetros. Porque nessa nova técnica, as raízes saem em todas as bordas do caule. Olhinho para cima. Olhinho para cima. Olhinho para cima. Olhinho para cima. Meus amigos e minhas amigas do canal Paraíso. Chegamos ao final do nosso plantio de macaxeira. Aqui no sertão de Alagoas, nós conhecemos por macaxeira. Em algumas regiões do Brasil, mantioca de mesa, em outras, iaipim. E aqui no sertão de Alagoas, nós conhecemos por macaxeira. O que eu vou mostrar para vocês é o final da nossa plantação. E agora, pegamos a reta final. O que eu vou mostrar para vocês é o final da nossa plantação. O que eu vou mostrar para vocês é o final da nossa plantação. Um dia extenso de trabalho, chegamos ao final da nossa plantação de macaxeira. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, se o bom Deus nos permitir.